Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo tem conversas em andamento com Alexandre Leitão, ex-executivo do Orlando City dos Estados Unidos, para assumir o cargo efetivo de CEO do clube, vago desde a saída de Jorge Braga em setembro de 2022. A informação é do site GE. Leitão foi CEO do Orlando City, clube que disputa a Major League Soccer por sete anos, durante a gestão do brasileiro Flávio Augusto, até março do ano passado. Antes foi presidente da Octagon Brasil, uma empresa de marketing. De acordo com o portal, as tratativas ocorreram nas últimas semanas, mas ainda não estão em estágio avançado. Leitão é considerado como um dos candidatos, e as negociações têm sido tocadas por John Techstore e Tayro Arruda. A intenção de Techstore é buscar um CEO já com experiência no futebol, para que Tayro Arruda, que vem ocupando o cargo efetivamente no momento, passe a assumir uma função maior dentro da Eagle Futebol. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.